Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo na Two Players, eu sou o Tandarias, sou esse maluco aqui, vou virar ele, estou invadindo a Playa Tajiba, para dar uma informação importante, na Playa Tajiba. Tentando invadir na mucosa, na mucosa, jogando com os botes, caiu, caiu, caiu. Tentando invadido? Merda, parece que acharam um corpo. Aquele Tenente está fugindo! Caralho! 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 Estou abrindo o fogo! Caralho! O que é que estamos esperando? A partida é mais reposada! Vamos, eles! O quarto não conseguiu um morto! Caralho! Tem um capitão na mira! Certei, tiro, o cara é assim, deixa eu ver lá! Caiu! Tem um... ... equipamento! Limpo! Tentado! Limpo! 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 Caralho! Tem um bocado de gente fundida, hein! É uma juntada segreda de vingança com o resgatista brasileiro. É uma informação importante da Playa Tazila. Eu coloquei essa informação importante. Tem muita resistência aqui. É estranho. Não tem por que estressar as pessoas. Abaixem as armas. Não tem. Tô vendo. Tô checando, né, amiguinho? Amiguinho. Viu. Tem um governador da Argentina na cidade visitando o resort por uma companhia feminina. Gravamos os dois feiosos no ato e chantageamos ele? Isso pode ser suficiente para fazer os outros vips e... Boa ideia. Vamos para a próxima parte. Fala, galera. Voltando depois da automação. Agora daqui de novo vamos fazer essa função, a ascensão da regulação. Vai com tudo. Kattel vai cair matando aqui assim que a transmissão começar. Chequei que é a área. Um caninho. Posicionar aqui. Posição aqui. Os rebeldes vão ficar bem agradecidos por esses suprimentos. Atacando os algos. Vai desculpar. Tchau, tchau. Temos o poder para parar! Segurar, segurar! 44 segundos! O maior momento do nosso deserto é mais profundo! Somos mentalmente mais forte! Temos a hora de viver! Temos a cara com o nosso Brasil! Estão vendo! Estou ali para ele! Estamos prontos! Estamos prontos! Aquele emissor está sofrendo muito dano! Não, não se cortei! Granada! Toma isso! Nossa! Tomei! Aguenta aí! Estou indo! Fica aí, maluco! Algo abatido! Por que demorou tanto? Demorou, hein, maluco! Compadre, talvez eu tenha alguém que possa te dar informações sobre Yuri e Polito! Estou ouvindo! Um dos meus tenentes conseguiu escapar deles! Ele fugiu por uma vila chamada Curta! Em vez de entregar meu soldado para o cartel, os habitantes esconderam ele! Caralho, isso que é coragem! Em resposta, o Santa Blanca destruiu todas as casas e executou todos os habitantes! Meu tenente ainda está vivo! Provavelmente para que possa ser morto de uma maneira ainda mais dolorosa! Entendido! Indo para a Curta agora! Vamos para a Curta! Tchau, tchau! Tchau, tchau!